Olá, aqui é o Maurício. Estou começando uma nova série de vídeos aqui no canal, chamado Grátis Útil. Falando de algumas ferramentas que são gratuitas e que são úteis para desenvolvimento de jogos, para planejamento, para criação de vídeo, edição de áudio, enfim, ferramentas que são úteis para a nossa vida digital. E a primeira é uma minha. Sim, vou começar fazendo propaganda pessoal, mas como é de graça, enfim, é só para estimular que todo mundo use. Que é um fatiador de Sprite Sheet. O Sprite Sheet é esta quantidade de frames aberto aqui para uma animação. E é muito comum, então, num jogo, especialmente jogos antigos, na época de, sei lá, Mega Drive, por aí, os jogos que eram todos desenhados na mão eram frames feitos frame as frame, um lado do outro, aberto nessas folhas, que é conhecido como Sprite Sheet. Tem muitos sites como Sprites Research e vários outros que a gente consegue buscar essas Sprites e usar algum projeto pessoal. Claro que não vai poder vender um jogo com esses Sprites que têm direitos autorais, mas para treino, projeto pessoal, para um fangame, isso é muito útil. Eu tenho muita gente que usa Game Maker, outro software de desenvolvimento de jogos, e quem não quiser fazer arte na mão, pode pegar esses frames aqui para colocar no seu jogo. O problema é que até mesmo o Game Maker, ele só lê essas folhas de Sprite se todos os frames tiverem uma largura exatamente igual entre si. E dá para ver que alguns têm tamanhos diferentes, e essas folhas são feitas as mais comprimidas possíveis, então o tamanho que ocupa este frame aqui é diferente desse outro. E aí ler isso aqui no Game Maker já não daria. E também não faz sentido a gente carregar esse monte de frame se fosse usar só alguns para alguma animação específica. Por isso que o ideal é recortar os frames que a gente quer usar, e usar só aqueles. Só que se for recortar na mão, é um baita de um trabalho, é uma trabalheira, e além disso eles vão estar desalinhados, teria que alinhar. Então não é nada prático. Para resolver esse problema eu fiz uma ferramenta, também usando o próprio Game Maker, que é este fatiador de Sprite Sheet, e um alinhador de frames. Então ele funciona assim, aqui como eu não carreguei um Sprite Sheet, que ele pede para abrir no início da ferramenta, ele puxou um de teste, que eu coloquei aqui, esse aqui do Shadow Dancer, mas pode dar zoom, com o Shift, e com as teclas numéricas navega para um lado e para o outro. Tem várias formas de detectar esses frames. A mais prática é com um clique da direita, eu entro no modo varinha mágica, e dando um clique em cima do frame, ele detecta automaticamente. Tem um algoritmo aqui que pega até onde tem pontos diferentes da cor do fundo, e vai detectando. Então é a forma mais prática de todas. Se eu quiser deselecionar algum, é só apertar a tecla End, que elimina todos, ou se eu for apertando o Delete, ele vai tirando frame a frame. Outro jeito de detectar, desligando a variável mágica com o clique da direita, se eu tenho vários frames alinhados horizontalmente, eu posso selecionar uma área que tem que bater com a cor do fundo. Aqui eu pego um pixel que não era da cor do fundo, já não vai dar certo, então tem que pegar de novo aqui. Agora sim, a minha linha está somente na cor do fundo, e eu poderia apertar F5, que ele abre essas possibilidades de detecção. Então vários frames horizontalmente, é este botão aqui. E aí ele detectou. O atalho também é a barra de espaço, se eu apertar a barra de espaço, ele pega todos um lado do outro. Então aqui, detectou vários frames, e agora eu posso ir para o alinhador. O alinhador é o F8, outro modo da ferramenta aqui. Também posso dar zoom com o Shift. E ele carregou todos esses frames, alinhou pelo canto inferior esquerdo, e agora se eu apertar a seta para a direita, ele toca quadro a quadro. E se eu apertar espaço, ele fica tocando a animação. Aqui se tiver algum frame desalinhado, eu posso usar formas manuais ou automáticas de alinhamento. Por exemplo, apertando o F5, eu posso alinhar todos os frames no centro, em X ou em Y, ou na esquerda ou na direita. Se tiver algum frame só desalinhado, uma forma de se guiar é apertando a tecla G, que ele desenha um grid. Posso apertar várias vezes para ter vários cortes. E aí eu poderia ver onde é que está desalinhado. E de repente algum frame que está fora, eu posso alinhar manualmente com W, A, S, D. Agora estou mexendo só esse frame, pixel a pixel, até ficar perfeito. Aqui na verdade eu tirei do lugar, mas enfim, só de teste. Então eu alinho como quiser, depois eu aperto o Enter, e ele vai exportar para mim uma tira de frames, que é o formato Strip, ou, se eu apertar a tecla M, ele troca o modo, que é o formato individual. Ele vai salvar um frame por disco. Aliás, um frame por arquivo no disco, numerados. E aí eu posso usar na minha índia de jogos e carregar como eu quiser lá. Se eu apertar novamente F8, ele volta para o modo de fatiamento, eu posso continuar o trabalho como quiser. Além disso, tem várias outras opções, como aumentar o bounding box, que é o tecla mais ou menos do teclado numérico, que ele aumenta o quadradinho ali. Se eu apertar o C, ele troca a cor do quadradinho para ficar melhor de ver. Enfim, tem várias possibilidades. Então isso aqui é um vídeo bem curto, só para ter uma noção do que é essa ferramenta de recorte de frames e alinhamento. Eu vou colocar na descrição do vídeo um outro vídeo antigo, que até é um outro canal pessoal meu, que não tinha uma qualidade muito boa de áudio, mas dá para entender, e tem legenda, que explica mais passo a passo todas as possibilidades dessa ferramenta. Também apertando F1, ele tem explicações de tudo aqui. Todas as opções, atalhos e tal. E também na descrição está o link do meu blog, lá do artigo, eu explico da ferramenta, tem um download para baixá-la. Já faz muitos anos que eu fiz ela, mas atualmente eu fiz essa integração. Antigamente era duas ferramentas, era o patiador e o alinhador. agora eu integrei em uma só. Vai ficar mais prático. Então é isso, espero que você ache útil essa ferramenta. E até a próxima.